Olá a todos os companheiros e companheiras, uma saudação especial. Me dirijo a todos para falar do momento que a gente está vivendo no Brasil de dificuldades e perda de direitos expressivos da classe trabalhadora e sobretudo da agricultura familiar. Por isso, nós da FETRAF vamos estar nos mobilizando para, no dia 24, fazer uma grande luta em torno do retorno do projeto que mudou o Brasil. Queremos um Brasil melhor para todos, um Brasil mais justo para todos e também para a ONU. Por isso, convoco toda a nossa militância para tomar as ruas em cada município, em cada território, em Porto Alegre, para a gente fazer a mudança que o país necessita. Alegre, para a gente fazer a mudança que o país necessita.